Bom, agora vamos encerrar essa primeira fase, para o nosso prazer, ouvindo o doutor Luiz Carlos Barreto, produtor cinematográfico, conhecido de todos nós. Bom, eu quero iniciar logo no ponto básico, e que me trouxe aqui esse honroso convite do excelentíssimo senhor ministro Fuchs, que é pelo problema da inconstitucionalidade da lei, no que se refere a cotas, as cotas de conteúdo nacional. Isso, cotas de conteúdos nacionais, isso é um direito garantido, já vem do GAT nos anos 60, o GAT tinha um capítulo de serviço que chamava Exceção Cultural. Como os produtos culturais nunca puderam ter a sua circulação truncada por importes e taxas, havia total liberdade de circulação do produto cultural, e com isso se praticou muito dumping, porque não estamos sujeitos às regras comerciais, e tinha exceção cultural, o dumping correu frouxo, e até hoje corre, porque o dumping era permitido pela exceção cultural. Mas, para aliviar esse dumping, a exceção cultural dizia que cada país poderia estabelecer cotas de exibição e de circulação para seus produtos culturais. Não só cinema, audiovisual, só livro, música. Isso foi criado no âmbito do GAT e assinado pelo mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos. Então, cada país signatário daquilo tem o direito de, nas suas leis internas, fazer uso das cotas. Substituindo, o GAT veio à OMC, Organização Mundial do Comércio. Essa Organização Mundial do Comércio incorporou esse princípio, já com o nome de diversidade cultural, dando já um caráter mais palatável do que exceção cultural, e que foi adotado pela Unesco, também um órgão internacional de expressão. E o Brasil, que já tinha, já vinha no sistema de cotas para cinema, para salas de cinema, para música em rádio, sempre houve cota, porque não é coisa absolutamente legal. As leis estavam seguindo a um tratado que o Brasil aderiu. Até mais, além disso, da OMC ter renovado esse princípio, é só a gente pegar a Constituição Brasileira e ler o artigo 221. Está lá. Então, não tem essa discussão das cotas, ela passa a ser bizantina, absurda. Pode-se discutir a lei por mil outros aspectos. A questão das cotas é absolutamente indiscutível. Não há o que discutir. Mas por quê? Por que é que se discute tanto essa questão? Eu vou dar aqui as razões. Baseado num recente relatório da Pricewaterhouse, A indústria do entretenimento, de 2001 a 2010, ela cresceu a uma taxa de 8,5 ao ano, enquanto nenhum setor econômico do mundo cresceu a mais de 4 pontos. E na testa, na liderança desse crescimento, isso é dados da Pricewaterhouse, tem dois países, a China e o Brasil. O Brasil cresceu de 2001 a 2009, 2010, a uma taxa de 8,7, acima da média. Quer dizer, o mercado de entretenimento no qual nós estamos inseridos, o cinema e o audiovisual, cresceu a 8,7. É evidente que isso é um mercadão. Nós saímos de 11 bilhões de dólares a ano para 23 bilhões de dólares. E agora já estamos perto dos 40. 40 bilhões de dólares é o mercado brasileiro de entretenimento. 70% a 75% disso é audiovisual, é cinema e audiovisual. Então, aí, o que se trava é uma natural luta por espaço econômico. Trata-se de uma luta econômica entre concorrências. Não tem dúvida, mas isso não é crime nem os que estão lutando para garantir o seu espaço privilegiado, nem os que estão lutando para conseguir pegar uma caroninha, nós, no nosso próprio mercado. Então, muito bem, a discussão é democrática. Agora, precisa-se entender que é uma luta de interesse econômico. em primeiríssimo plano, e também não é nem em segundo plano, num plano segundo 2A, vamos dizer, um 1A, é o espaço ideológico. O espaço ideológico é, hoje, fundamental. O espaço ideológico, como eu digo, não são ideologias políticas, não. São ideologias de vida. É estilo de vida. Hábitos, costumes. Isso é uma coisa antiga, que todo mundo sabe que, já dizia o presidente Roosevelt, onde vão os nossos filmes, vão os nossos produtos. E o Brasil, esse Brasil, que está aí, com 200 bilhões de habitantes, com um mercado consumidor que duplicou ou triplicou, com ambições de ser um ator internacional, não pode renunciar a ter uma indústria de cinema e audiovisual competitiva. Por isso, vem-se fazendo diferentes mecanismos. Hoje, o Brasil tem, talvez, o melhor arsenal de mecanismos de incentivo à produção e à difusão. Agora, de uma hora para outra, o que se percebe é o seguinte, essa tímida lei, que dá 2%, que eu quero registrar aqui meu protesto contra essa timidez, porque o Brasil tem capacidade de se instalar e de fazer muito mais, de suprir esse mercado, no mínimo em 10%, porque na Europa se estabeleceu a base da OMC, permissão para as leis fazerem o sistema de cota, a Europa estabeleceu uma cota, que essa acabou de ser citada, 50% e mais 10% para a produção independente. Portanto, 60%. Muito bem, o resultado disso é o seguinte, é que a média, hoje, da cota europeia está acima dos 60%, a média está em 66%. Por quê? Porque há uma preferência nítida pelo conteúdo que diz respeito a você, onde você se identifica. não é à toa que, por exemplo, que aqui, na Itália, 73% a presença do produto europeu na televisão italiana, 73%, na França, 72%, Portugal, 70%, Alemanha, 50%, Reino Unido, 56%, 56%, você vê que quando você vai chegando no ângulo saxão, que tem maior identidade ali da língua inglesa, a cota europeia está menor, quer dizer, não a cota, a presença. E assim, está por aqui, Dinamarca com 50%, tudo isso. Então, o que está em jogo, na verdade, é o seguinte, o Brasil quer e pode e deve ter uma indústria de cinema e audiovisual. Por quê? Porque o Brasil investiu alguns bilhões e está investindo muito mais outros bilhões em infraestrutura da transmissão de imagem, de dados, de entretenimento, de educação, de treinamento profissional e precisa desta produção. Não pode instalar uma banda larga com bilhões de reais e ficar dependendo do conteúdo do Canadá ou da Suíça, o Canadá é educacional da França. O Brasil precisa ter seus conteúdos para não ser uma colônia cultural. Esse é o jogo, este é o jogo que está sendo jogado. E quem está aqui dentro instalado tem que acompanhar também as necessidades do país. Não é só aqui chegar, se instalar, explorar o mercado, porque atualmente, desses 40 bilhões de dólares que o mercado de entretenimento brasileiro produz, não fica aqui no Brasil nem 20% desses 40 bilhões de dólares, são 60% ou 70% ou mais, é exportado. Também é uma sangria. Não gera os empregos. Para cada um milhão de reais que se investe na indústria cultural brasileira, se gera 100 empregos. Para cada um milhão que se investe na indústria automobilística, gera 10 empregos. Então, essa é a indústria do século XXI. E nós somos o país, ainda ontem eu estava voltando da França e lendo um Le Monde especial de 40 páginas assim, o Brasil, o monstro que desperta, é o país do século XXI. Quer dizer, uma série de reportagens sobre homens de negócios, sobre empresas brasileiras e sobre o audiovisual brasileiro. E falando porque é o país onde tem 97% de penetração da televisão no território brasileiro. Eu acho que hoje já está em 100%. E quem são os campeões disso? São as televisões abertas brasileiras. A Globo, a Bandeirante, a SBT, a Record. Qual é a base da programação dessas televisões? É o seu horário nobre? É produto estrangeiro? Não, é tudo nacional. É o país cujo horário nobre da televisão aberta é mais ocupado por produto nacional. Então, senhor ministro, encerrando aqui, queria deixar bem claro que nós estamos diante de uma disputa econômica casada a um alfato relevante de uma cultura, cultural. E, para encerrar, um país que não produz imagens e que não vê as suas imagens, é uma casa sem espelho. É como você amanhecer de dia na sua casa, procurar um espelho para saber como é que você está, como é que você é, e não encontra. É isso. E nós não podemos continuar sendo uma casa sem espelho. Obrigado.